Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, Rodrigo Garro, novo camisa 10 do Corinthians e tem uns bastidores bem interessantes nessa história que eu vou te contar. Tem o Meia que pode estar deixando o clube, tem um novo jogador inscrito na Copa do Brasil e tem o time provável aí para encarar o São Bernardo, tem decisão nessa quinta-feira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Tchau, tchau! Tem conteúdo aqui, beleza? Vamos lá! Rodrigo Garro é o novo camisa 10 do clube, o clube anunciou no final da manhã, início da tarde, de uma maneira bem criativa até eu achei, um postzinho no Instagram lá com uma camisa piscando lá, bem rapidamente com o Rodrigo Garro, ele que veste a 16, vestia e aí piscando o 10 nas costas dele para a galera adivinhar e aí já ficou muito claro que o Corinthians tinha definido o Garro como seu novo camisa 10. Já pergunto o que vocês acharam disso, porque eu fiz um vídeo recente, meio que no feeling assim, pô, o Corinthians está para definir qual o novo camisa 10, é um número simbólico, é um número importante, a gente não pode tratar como qualquer número, grandes jogadores da história do Corinthians vestiram a 10, Neto, Rivelino, Jadson mais recentemente, eu sei que a 8 também é muito simbólica no Corinthians, a 7, enfim, mas a camisa 10 é sempre a camisa 10 e infelizmente, lamentavelmente, ela foi dada a Matias Rojas no ano passado, ele que até chegou muito bem, depois lesionou, chegou muito bem num jogo contra o América Mineiro, depois machucou e acabou saindo da forma que saiu pela porta dos fundos, sem deixar nenhum gol, com apenas 3 assistências em 30 jogos disputados, apenas 15 como titular e nunca pareceu estar com a cabeça no Corinthians. Então, assim, o risco que muitos apontaram, poxa vida, será que a gente dá a 10 para o Garro, que pode acontecer o mesmo com o Rojas? Esqueçam, esqueçam, a gente está falando de outra situação completamente diferente. Eu falei aqui das possibilidades do Corinthians dar a camisa 10 para o Garro ou para o Coronado, que também recém chegou, mas o Coronado escolheu o 77, eu sei que o Garro também se sentia bem com a 16, mas o Coronado gostou da 77, chegou agora, jogou alguns poucos minutos, machucou, está para voltar, inclusive, aos pouquinhos, não para esse jogo contra o São Bernardo, é um ótimo jogador também, mas ele ainda, muito recente, não mostrou ainda no Corinthians toda a sua qualidade. O Garro, em pouquíssimo tempo, ele caiu nas graças da torcida, não por acaso, não só pelo gol maravilhoso de falta, evitando a derrota no derby lá, que vale muito mais do que uma questão de classificação no paulista. Nós estamos falando de um clássico contra o Palmeiras, na Arena Barueri, em que era vencido por 2x0 contra o arquerrival, e o Garro faz um gol nos acréscimos, com um time com 2x0. Então, tem todo um contexto. E não é só por isso, ou bem entre aspas, esse só, que o Rodrigo Garro caiu nas graças da torcida, é porque desde que ele entrou no time, e ele demorou para entrar, porque ele foi contratado, teve problema de inscrição, documentação, aquela coisa toda, com o Tagéres, os caras fazendo o jogo duro e tal. Quando ele foi para campo, eu não sei se ele ficou todo esse tempo conhecendo o clube, sentindo o clima, a torcida, indo para o estádio, mas ele chegou, cara, ele chegou como um tigre, né, cara? Ele chegou mordendo, ele chegou, porque ele tem muita qualidade no passe, ele tem muita qualidade de jogo, de encontrar companheiros, de dar dinamismo ao meio campo, mas ao mesmo tempo ele morde, ele marca, ele cerca, ele se entrega, ele não desliga durante o jogo. E é tudo o que a Fiel quer. É um meia, mesmo um meia de qualidade, que ele não desligue, que ele esteja atento, concentrado, que ele se envolva com a partida. E o Garro tem isso. E aí eu quero trazer para vocês que o Garro também foi escolhido por outros aspectos, né? Por tudo isso que eu estou falando, é um combo de situações, aspectos, né, que o clube vai colocando num potinho lá, né, como uma receita, dizendo, ó, vamos construir aqui o nosso camisa 10. Esse camisa 10, ele tem que ser uma liderança técnica, ele tem que ser o cara que dita o ritmo do jogo, é o cara que distribui o jogo, em que a bola fica no pé dele, e quando ela sai do pé dele, sai com qualidade. Esse, normalmente, é o camisa 10, que ele pode fazer gols, que ele pisa na área, que ele dá assistências. Esse é o camisa 10 perfeito, né, dentro de um simbolismo. Mas o camisa 10, ele também tem uma representatividade perante o grupo. E aí, vai ao encontro daquela informação que eu trouxe para vocês, da reunião com os líderes, na sala do Fabinho Soldado, com o Augusto Melo, para comunicar a decisão de quitar os direitos de imagem que estavam atrasados. E aí, eu citei aqui, Cássio, Fagner, Romero, Paulinho, Garro. O Garro estava escolhido entre essas lideranças. E isso é um sinal muito claro de que o Garro já começa a exercer também a sua liderança. Evidentemente, que não dá para comparar a história no clube com esses caras aí que eu acabei de citar. Mas o clube se renova, aliás, precisa se renovar. E o Garro, mesmo recém-chegado, já é um cara que tem uma incidência sobre o elenco, sobre os jogadores. E ele é jovem, cara, ele tem 25 anos. Mas ele, com o seu jeito de ser, com o seu jeito de jogar, conquistou o grupo. Conquistou o grupo, a comissão técnica, a diretoria, a ponto dele estar nessa reunião com os líderes do Corinthians, a ponto de receber a camisa 10. A camisa 10, ela não é apenas um número. E ela não é apenas para um jogador técnico e qualificado. Pelo menos não deveria ser assim. Com o Rojas foi, né? Com o Rojas, o Corinthians simplesmente jogou para um jogador que foi contratado a peso de ouro, com alto investimento, para ser um jogador de qualidade técnica que o Corinthians estava precisando ali no meio. Mas ele nunca representou, ele nunca valorizou, ele nunca mereceu ser o camisa 10 do Corinthians. O Garro, sim, fez por merecer. E por isso, ele hoje é o camisa 10 alvinegro. Vamos seguir falando sobre outras informações do Corinthians? Como, por exemplo, informação do Pedro Ramiro, repórter da Rádio Bandeirantes, setorista de Corinthians, de que o Matheus Araújo, meia de 21 anos, que tem contrato só até o final dessa temporada, ainda não renovou com o Corinthians, foi procurado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro procurou o Matheus para contratá-lo via empréstimo. Só que tem um detalhe nessa história, né? Ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano. Como que ele seria emprestado até o final da temporada? Provavelmente, ou não, né? Provavelmente o Corinthians estenderia o seu vínculo com mais uma temporada para emprestar o Matheus por mais um ano. E aí é o final desse contrato de empréstimo, aquela opção de compra, né? Para ver se o Cruzeiro gostaria de permanecer com o jogador ou ele retornaria. Normalmente é assim que funciona. As partes estão conversando, não tem uma definição, existe uma janelinha, né? Que a gente precisa e vai começar a falar dela a partir de agora muitas vezes, a partir do dia 1º de abril, com o fim dos estaduais, que é uma janela interna, né? Os times que disputaram os estaduais, eles conseguem ceder jogadores para o mercado interno. É uma benesse, digamos assim, uma questão extraordinária que a CBF impõe, porque quando terminam os estaduais, muitos atletas, às vezes com equipes do interior, ficam sem emprego, né? Sem calendário. E aí muitos clubes fecham as portas e tudo mais. Eles têm a possibilidade de se recolocar mesmo com o encerramento da janela no Brasil, que aconteceu aí há alguns dias. Então, dia 1º de março, 28 de fevereiro, não lembro exatamente, mas com o fim dessa janela... 7 de março, perdão. Com o fim dessa janela, os estaduais continuaram. Então, o final dos estaduais permite que a CBF consiga fazer negócios aqui dentro do futebol brasileiro. Pode ser que o Matheus Araújo vá ao final dos estaduais para reforçar o Cruzeiro. E até antes, já que o Corinthians não disputa mais o estadual, no caso, aqui em São Paulo. A gente tem que ficar atento a isso. O Matheus Bidu ressurgiu. O Matheus Bidu ganhou uma nova chance. O Antônio Oliveira gosta dele. Ele foi reconduzido. Na verdade, ele foi colocado para negócio. Não fechou com ninguém e teve interesse de vários clubes. Chegou a negociar com alguns. Não aconteceu esse negócio. O Palácios, o equatoriano, contratado pelo Corinthians lateral esquerdo, machucou. Está para voltar. O Hugo não agradou. E o Matheus Bidu, cara... Vou dizer um negócio. Eu acho que o nível técnico do Bidu, embora a gente tenha a lembrança do ano passado, e aí eu não sei se a gente deve levar em conta muitas questões do ano passado, porque o contexto todo complica, o Matheus Bidu acabou naufragando como quase todo mundo no ano passado. Eu acho que o nível técnico do Bidu é semelhante ao do Hugo. Talvez até melhor, especialmente no aspecto ofensivo. Então, assim, ele foi reconduzido, inclusive inscrito na Copa do Brasil. Pode estar à disposição do Antônio Oliveira nesse jogo contra o São Bernardo nessa quinta-feira. E falando sobre esse jogo, vamos para a escalação? Então, a galera está apontando uma dúvida aí que eu acho que não existe, tá? Cássio no gol, Fagner na direita, o Hugo na esquerda, pelo menos é o que temos, por enquanto. O Félix Torres e o Gustavo Henrique na zaga. Meio de campo com o Ranieri, o Maicon e o Rodrigo Garro. Vejam que a gente já está sabendo o time de cor, né? A gente já está vendo a estrutura do Corinthians sendo montada. Ranieri, Maicon e Garro. Wesley, que está jogando muito. Vou fazer um vídeo sobre o Wesley ainda. Yuri Alberto e Romero. Ou será o Pedro Raul? Mais como um 9 fixo, com o Yuri mais de lado. Não tem o que inventar. Dá para jogar com dois centro-avantes? Dá. O Pedro Raul fez um gol importante, né? Naquele jogo que estaria dando a classificação para o Corinthians, ou pelo menos mantendo o Corinthians salvo naquele sábado em que a vitória da Inter de Limeira acabou sepultando. Mas o gol do Pedro Raul foi muito importante. Mas a questão é, o Pedro Raul eu acho que é um cara muito importante para você, no segundo tempo, precisar de uma bola aérea, segurar zagueiro. Ele te dá esse recurso. Ou para alguns jogos, substituir o Yuri Alberto, está tudo certo. Não acho que hoje seja titular. Ele voltou de lesão. Hoje, Romero, né, gente? Romero e mais 10. O Romero é um dos grandes personagens do Corinthians desde o ano passado. Salvou o Corinthians de um rebaixamento. Se doa em campo 800% a menos que a condição física dele não esteja 100%. E pelas informações que temos, está tudo bem com ele. Então, é Wesley, Romero e Yuri Alberto. Esse é o ataque do Corinthians, na minha opinião. E acho que é o que deve ser escalado e mantido pelo Antônio Oliveira nessa quinta-feira contra o bom time do São Bernardo, do bom Márcio Zanardi, que quase parou no Corinthians. Olha como a vida é louca, né? Ele chegou a se despedir do elenco. De repente, percebeu que ele não podia treinar mais o Corinthians no Paulista. O Corinthians já até caiu do Paulista. Poderia ser ele, Márcio Zanardi, técnico do Corinthians, contra o seu São Bernardo. Mas a vida quis que Antônio Oliveira desembarcasse aqui. Que sorte do timão. Não sei se o Márcio faria um bom trabalho aqui. Não temos como saber. O fato é que o Antônio está fazendo um bom trabalho. Vocês concordam? Comentem aqui. Inscreva-se no canal. Daqui a pouco tem mais vídeo. Deixa o teu like também. Até a próxima. Ah! E tem live depois do jogo. Tchau!